Olá, amigos de Carta Capital. Sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado a que chotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Toda semana é uma batalha perdida, mas eu não desisto. Agora virou uma questão de honra, na verdade, uma desesperada tentativa de manter a sanidade mental em meio à alucinação coletiva criada pela indústria da mentira. Neste episódio, falaremos sobre a mais recente falsa polêmica criada por Jair Bolsonaro para alimentar os seus radicais apoiadores ou, quem sabe, distrair o distinto público. Falaremos também sobre os Guardiões de Crivella, um grupo de funcionários públicos do Rio de Janeiro escalado para montar campana na porta de hospitais públicos e, assim, impedir o trabalho da imprensa. O programa trata ainda de algumas das novas cascatas relacionadas à cloroquina. É não dizendo por aí que Estados Unidos e China consideram o medicamento 100% eficiente para curar a Covid-19. Será mesmo? Vamos lá? Então prepare a dose extra de antiácido, acomode-se no sofá que o programa já vai começar. Nesta semana, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma investigação contra o prefeito Marcelo Crivella. Ele é acusado de mobilizar funcionários públicos para a porta de hospitais, impedir o trabalho da imprensa e constranger os cidadãos que eventualmente tivessem críticas aos serviços prestados pela rede municipal de saúde. É impressionante como vocês fazem oposição, não a mim, mas ao Rio de Janeiro. É por isso que o presidente Bolsonaro já não dá mais entrevista para vocês e vários políticos também pensam assim. Os promotores investigam a prática de improbidade administrativa, uso da máquina pública para fins particulares, violação ao direito constitucional de liberdade de expressão com ônus aos cofres públicos. Na manhã da terça-feira, 1º de setembro, a Polícia Civil do Rio cumpriu nove mandados de busca e apreensão contra servidores que faziam parte do Guardiões do Crivella, um grupo mobilizado pelo WhatsApp. Apontado como chefe do bando, Marcos Paulo de Oliveira Luciano, conhecido como ML, chegou a ser detido e levado para prestar depoimento na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Com um salário de R$ 18 mil, ele é assessor especial do gabinete do prefeito e foi missionário da Igreja Universal do Reino de Deus, na companhia do pastor Crivella. Eu e o Crivella trabalhando pela sociedade, Marcos Luciano, 10-100. Os integrantes do grupo podem responder pelos crimes de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, advocacia administrativa e associação criminosa. Somadas, as penas podem chegar a nove anos de reclusão. Apesar dos esforços da oposição, o prefeito Crivella conseguiu escapar do processo de impeachment. Por 25 votos a 23, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidiu barrar o processo. Entre os votos favoráveis ao prefeito, figurava o do vereador Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente. Não causa surpresa alguma. Crivella é um aliado do bolsonarismo e Carlos Bolsonaro também tem os seus guardiões nas redes sociais. Naquele inquérito sobre fake news do Supremo Tribunal Federal, ele é apontado como o articulador de um esquema criminoso destinado a espalhar mentiras contra adversários políticos. Na terça-feira, primeiro, outra notícia desoladora. O PIB brasileiro caiu 9,7% no segundo trimestre deste ano, a pior retração da história do país. O desempenho, claro, tem relação com a pandemia do coronavírus. Mas outro indicador chama ainda mais a atenção. O IBGE revisou para baixo o PIB do primeiro trimestre deste ano. A queda não foi de 1,5%, como eles haviam dito, foi de 2,5%. Ou seja, a economia começou 2020 com o freio de mão puxado, após três anos consecutivos de pífio crescimento, da ordem de 1% ao ano. Neste caso, o impacto da pandemia foi secundário. Afinal de contas, a quarentena só começou nas economias mais dinâmicas do país, como São Paulo, a partir de março. Na verdade, no final de março. O que aconteceu, então, com aquele avião prestes a decolar depois da reforma da Previdência e da flexibilização da legislação trabalhista? Nós saímos do trilho. Nós estávamos no trilho das reformas, começando a decolar em janeiro, fevereiro. É curiosa a obsessão do ministro Paulo Guedes com analogias aeronáuticas. Depois do tombo de 9,7%, ele tentou acalmar os brasileiros. Disse que o pior já passou. Agora a economia está decolando. Decolando em V. Alguém aí sabe me dizer o que significa decolar em V? Eu só consegui pensar em duas imagens. A primeira, um avião se espatifa no chão e os destroços se espalham pelo ar. Decolou em V? Ou quem sabe, estamos falando de um piloto de parapente, que despenca do penhasco para depois conseguir flutuar no ar. Mas, de qualquer forma, o pouso costuma se dar na parte mais baixa da montanha. Não é uma analogia muito boa para a economia, não é mesmo? Seja como for, o presidente Jair Bolsonaro não foi incomodado com perguntas sobre o mau desempenho da economia. Em tempo hábil, ele conseguiu criar mais uma falsa polêmica. O debate sobre o direito do cidadão se vacinar ou não contra a Covid-19. Ô, Bolsonaro, deixa eu fazer esse negócio de vacina não, viu? Isso é perigoso. Uma vacina, ninguém pode obrigar a ninguém a tomar vacina. É isso aí. Isso, presidente. Sou da área de saúde farmacêutica. Em menos de 14 anos, ninguém pode botar uma vacina no mercado. É curioso. A vacina ainda nem existe, mas o visionário presidente já está preocupado com o direito das pessoas recusarem imunização e, assim, ficarem mais vulneráveis ao vírus. Tudo bem, tudo bem. Vez por outra, Bolsonaro precisa mesmo alimentar os seus mais radicais seguidores. Aqueles alucinados que acreditam que a terra é plana, que a vacina carrega o vírus do comunismo ou que a pandemia não passa de um grande plano de dominação chinês, todo aquele bobajol. Mas o timing é surpreendente. Passamos dias discutindo uma vacina que ainda é uma promessa, não uma realidade. E a queda do PIB passou em brancas nuvens, assim como os R$ 89 mil depositados por Queiroz na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Em tempo, a vacinação de menores de 18 anos é obrigatória no Brasil. Basta ver o que diz o artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quanto aos adultos, bem, eu espero que o bom senso prevaleça. A propósito, e os R$ 89 mil de Queiroz? Nessa semana, Bolsonaro visitou a cidade de Eldorado, no interior paulista, onde ele passou parte da infância e da adolescência. Chegando lá, ele condicionou a possibilidade de dar uma entrevista a depender do tema que seria perguntado. Lá em Brasília, a situação anda difícil. O que vocês querem perguntar? Foi então que um repórter teria dito Olha, presidente, faz parte do nosso ofício fazer perguntas incômodas. Então vá perguntar para outro, respondeu o presidente. Que postura republicana, não? A suspeita é que esses R$ 89 mil sejam provenientes de desvios da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Queiroz é apontado pelo Ministério Público como o operador do esquema de rachadinha da apropriação indevida de salários de servidores que atuavam no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro. O escândalo acabou na primeira página da editoria internacional do jornal New York Times, um dos mais prestigiados do mundo. Mas boa parte dos apoiadores de Bolsonaro fazem pouco caso do escândalo. Acham que o valor é pequeno, R$ 89 mil. O que são R$ 89 mil diante dos bilhões que foram saqueados da Petrobras? Tratam o caso como se fosse um crime de bagatela, semelhante a você furtar uma caneta na recepção de um grande hotel. Eu fico imaginando se a moda pega. O sujeito para o seu carro nas imediações de um restaurante. Ao retornar, descobre que o carro foi levado, o carro foi furtado. Chega na delegacia, mas o escrivão faz pouco caso. Enquanto isso, o sistema carcerário está lotado de pessoas condenadas por pequenos furtos. Recentemente, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, manteve preso um homem que roubou dois frascos de xampu. Isso mesmo, dois frascos de xampu. E adivinha o que os cidadãos de bem disseram a respeito disso? Apoiaram a ministra, claro. Afinal de contas, se ela fosse conivente com esses pequenos furtos, a bandalheira ia se instalar. Todo mundo ia passar a cometer pequenos furtos. Afinal de contas, não dá para aceitar dois frascos de xampu. Veja bem, eu não estou acusando a primeira dama de crime algum. Somente uma investigação séria vai poder dizer se esses recursos têm origem lícita ou ilícita. Mas, por que tanto mistério em relação ao tema? De volta às fake news. Circula nas redes sociais um post que diz que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos apontou que apenas 6% das mortes atribuídas à Covid-19 foram exclusivamente em decorrência do coronavírus. As demais seriam atribuídas às outras causas, outras doenças. Cascata. Todos morreram em decorrência da Covid-19. Acontece que a infecção muitas vezes levou a outras complicações, outras patologias. Muitos pacientes, por exemplo, desenvolveram pneumonia, insuficiência respiratória. E esse quadro acaba sendo registrado no atestado de óbito. Eles não estavam doentes antes de serem infectados pelo coronavírus. Foi exatamente a infecção que levou eles a desenvolver essas patologias. Também é falso que Estados Unidos e China concluíram que a cloroquina é 100% eficiente para tratar a Covid-19. Na verdade, a Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, conhecida pela sigla FDA, sequer autoriza o uso desse medicamento nos pacientes americanos. As autoridades chinesas, por sua vez, autorizaram o uso em tratamentos experimentais. Mas o Conselho Nacional de Saúde da China é enfático. Não há qualquer medicamento antiviral com eficiência cientificamente comprovada para enfrentar o novo coronavírus. Ah, mas milhares de médicos foram até Brasília defender o uso da droga na presença do presidente, não é verdade? É verdade. Eles estão contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde e ignorando incontáveis pesquisas que comprovam que a cloroquina é absolutamente ineficaz no tratamento da doença, além de trazer graves efeitos colaterais. Aliás, vocês se lembram do Monsieur Didier Raul, aquele pesquisador francês, um dos pioneiros a propor o uso da cloroquina para tratar a Covid-19? Pois bem, ele acaba de ser denunciado pela Sociedade de Patologia Infecciosa da França por promover esse medicamento, que traz graves efeitos colaterais e não produziu nenhum efeito benéfico para os pacientes com Covid-19. Ah, mas o tio Valdemar tomou cloroquina e se curou em dois dias. É mesmo? Já ouviram falar em efeito placebo? Pois bem, a deputada Carla Zambelli também anunciou que se curou de Covid-19 com um tratamento precoce à base de hidroxicloroquina. Depois, revelou-se que, na verdade, foi um falso positivo. Ela nunca teve a doença. O remédio curou uma doença inexistente. Não é curioso? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal, assine Carta Capital, há várias promoções aí para você se tornar assinante, recebe brindes, ecobags, várias vantagens. E, claro, deixe aqui seus comentários sempre que possível. Eu sei que o ambiente acaba muito tumultuado pelos guardiões de Bolsonaro, mas é sempre bom ver críticas construtivas e comentários de vocês aqui embaixo. Um forte abraço a todos e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri